Salve, salve, amiguinhos, como vamos, hein? Espero que tenham passado bem o Natal, e hoje, antes de eu entrar em um breve período sem fazer vídeos, vim trazer um vídeo rápido por aqui e me despedir de vocês por 2019. Vou fazer a minha lista para os 5 jogos mais esperados de 2020. Afinal, o ano novo tá aí, e esse último ano dessa geração de consoles promete. Isso porque, até o lançamento dos novos consoles no final do ano, muita coisa massa vai acontecer. Aqui, além de fazer a minha lista de jogos que eu tô hypado, também vou fazer uma breve retrospectiva do canal até agora. Então, sem mais enrolação, vamos pro número 5. Número 5, Man Eater. Você gosta de jogos de mundo aberto? Você gosta de RPGs? Você gosta de ser um tubarão e ter como objetivo comer humanos? Se sua resposta for sim pra essas perguntas, junte-se a mim no hype pra Man Eater. Jogo de tubarão da Tripwire Studios, desenvolvedora conhecida por Killing Floor. Como tava faltando um lugar aqui na minha lista, resolvi dar o quinto lugar pra esse jogo justamente por ser algo diferente. Man Eater tá programado pra chegar pra PC, PS4 e Xbox One em 22 de maio, e ainda promete um lançamento pra Switch na metade final do ano. A gameplay que saiu esse ano é bem interessante, no sentido de que é meio idiota e bom ao mesmo tempo. Eu sinceramente não me lembro de muitos jogos que você pode jogar como um tubarão, e pouca gente teve essa ideia até agora. Eu espero que eles consigam fazer isso funcionar na prática. Tem gore, tem explosões, tem liberdade. O jogo em si parece bem detalhado. O desenvolvedor falou que isso aqui é um GTA de tubarão, e é mais ou menos isso que eu tô esperando, apesar de achar essa afirmação um pouquinho ambiciosa, né? Mas tudo bem. Man Eater, 22 de maio, PC, PS4 e Xbox One. Número 4. Ghost of Tsushima. Esse aqui me deixou hypado depois do trailer de gameplay que rolou no Game Awards agora. Velho, eu sempre quis um jogo de samurai mundo aberto, que tenha um tom mais realista e pés no chão. Pelo jeito, é isso que a gente vai ter com Ghost of Tsushima. Produzido pela Sucker Punch, a desenvolvedora da série Infamous. Ainda não tem data de lançamento, mas é esperado mais ou menos pro meio do ano. Combate brutal. Um Japão feudal, absolutamente realista. Gráficos absurdos. Eu tô realmente hypado pra esse jogo, e espero conseguir pegar no lançamento. Segundo os desenvolvedores, ele ainda oferece tudo o que você espera de um jogo de mundo aberto, como diferentes opções de abordagem, missões secundárias, e um mapa enorme com diferentes regiões pra explorar. Pelo jeito, o mapa não vai ter pontos de referência, o que significa que o fator exploração vai ser bem encorajado durante a gameplay. Eles parecem estar se esforçando bastante pra trazer realmente uma experiência autêntica de samurai, e eu tô dentro se for o caso. Ghost of Tsushima será exclusivo pra PS4. Número 3. Final Fantasy VII Remei. Um dos jogos mais esperados de 2020 no geral, o primeiro e único Final Fantasy que eu joguei foi o XV, que é o mais recente e considerado por muitos um dos piores da franquia. Mesmo assim, eu acabei amando o jogo, e até hoje é o único jogo que eu platinei na minha vida. Isso já explica por que eu tô ansioso pro VII Remake. Se eu acabei amando o XV, que é um dos piores, não posso imaginar como vai ser jogar, o que é considerado o melhor de toda a franquia. Eu gosto muito de quando as desenvolvedoras fazem remakes de jogos lendários assim. O original é de 1997, e atualizá-lo vai dar uma nova vida ao jogo, já que uma geração inteira de gamers nunca teve oportunidade, e agora pode dar uma chance a ele. Enfim, é Final Fantasy, um RPG de turnos que foi transformado em um RPG de ação nessa versão, mesmo que tenha herdado algumas mecânicas antigas. Enfim, se você se interessa por JRPGs, combate frenético e uma história profunda, provavelmente tá como eu no hype pra esse jogo, produzido, obviamente, pela Square Enix, e com o lançamento marcado já pra 3 de março de 2020. Também será exclusivo do PlayStation 4, pelo menos no lançamento. Número 2. The Last of Us Part 2. Esse, talvez tenha sido o jogo mais esperado da última década, e eu sou um dos que tá ansioso pra ele. O primeiro Last of Us tem uma das histórias mais marcantes e emocionantes que eu já encontrei em um game, e essa é a minha grande motivação pra jogar essa sequência. Eu realmente quero saber o que acontece com a Ellie, o Joel, e o mundo em geral, depois dos eventos do primeiro, e fazia muito tempo que eu não senti essa urgência de precisar saber o que acontece na história de um jogo. The Last of Us Part 2 tá sendo desenvolvido pela Naughty Dog e tem lançamento previsto pra 29 de maio. Também será exclusivo do PlayStation. É curioso como nessa geração, a Sony dominou amplamente em termos de exclusivos. É o terceiro só dessa lista aqui. No primeiro jogo, apesar da narrativa incrível, eu acho que faltou mais variedade e profundidade na gameplay, e esse vai ser o ponto que eu mais espero melhoras pra essa sequência, porque em termos de história, não dá pra esperar nada a menos do que o primeiro já ofereceu. Esse jogo já passou por um adiamento, já que tava previsto pra fevereiro, mas eu acho que isso é até bom, já que dá mais segurança pra equipe trazer o jogo mais funcional e polido possível. Quando chegar o lançamento, pode esperar vídeos aqui no canal sobre Last of Us Part 2, incluindo minha análise completa, mas tem um jogo que eu tô ainda mais hypado, e tenho certeza que muitos já esperavam em primeiro lugar, porque também tá no topo de prioridades de muita gente. E número 1, Cyberpunk 2077. Pois é, galera, não tem jeito, o hype por aqui tá brabo, acho que eu não preciso ficar explicando muito esse aqui, se você tava em uma cápsula criogênica, ou morando no mato nesses últimos anos, pode ainda não tá sabendo, mas esse é o próximo e mais ambicioso projeto da CD Projekt Red, desenvolvedora de nada menos que Witcher 3, um dos melhores jogos dessa geração, sem muita discussão. E é justamente o histórico da CD Projekt que me deixa tão otimista pra esse jogo, eles distoam muito do que a indústria de games virou hoje em dia, eles fazem o que fazem por paixão, sabem o que os jogadores querem, e tem a liberdade de não ter nenhuma mega corporação por trás. O fato de eles já terem anunciado que o modo multiplayer vai ter microtransações me assustou um pouco, porque eu achava que nenhum dos dois era necessário nesse jogo, mas mesmo assim, acho que eles merecem créditos, e vamos esperar que o modo single player, que é o principal aqui, né, não tenha nenhuma monetização envolvida, e seja tão grande e completo como foi em Witcher 3. Porém, o que eu vejo muita gente esperando é que esse jogo seja parecido com Witcher 3 em muitos aspectos, apenas por serem dos mesmos criadores, Cyberpunk vai ser um FPS, e eu não esperaria tanta variedade na história ou toda a liberdade que as mecânicas de RPG do Witcher ofereciam. O jogo ainda pode me surpreender nesse sentido, mas pelo menos eu espero algo totalmente diferente, e é isso que eles dão a entender sempre que eles falam do jogo, mas eu acho que, se a gente for com as expectativas ajustadas e a mente aberta, esse jogo tem tudo pra ser, outra obra-prima dessa geração. Pois é, galera, esses foram os jogos, eu tô bem confiante de que 2020 vai ser um ano massa nos games, e eu tô com vários planos já aqui no canal, alguns deles realmente grandes e ambiciosos, a maioria deles eu ainda não posso anunciar, eu tô guardando na manga, preparando e organizando pra tudo dar certo na hora de tirar do papel, então vocês vão ter que conviver com esse suspense aí. Agora, eu vou tirar um tempo aqui no canal pra fazer uma breve retrospectiva. Há pouco mais de 3 meses, eu tive a ideia pra esse canal. Dois dias depois, tava no ar o meu primeiro vídeo, um guia de dinheiro bem fuleiro de Red Dead Online, hoje, eu não consigo nem assistir aquele vídeo, porque os níveis de cringe sobem rápido por aqui, mas a cada dia, eu fui tentando melhorar, porque eu nunca tinha mexido com vídeos na minha vida, porém, contra todas as minhas expectativas, as pessoas começaram a assistir, a única coisa que eu fiz foi postar o link de alguns vídeos, em grupos do Facebook por aí, mas tirando isso, isso aqui começou literalmente do zero, as pessoas foram encontrando o canal, assistindo e deixando comentários positivos, isso foi me motivando. É sério, vocês não têm a mínima noção do impacto desse tipo de comentário, não dá pra mensurar a força que isso tudo me dá. A minha meta inicial era bater mil inscritos em um ano, pra conseguir monetizar o canal. Passaram-se 3 meses, e já estamos com quase 900 inscritos. Sendo uns 600 só nesse mês de dezembro. Agora é mais uma questão de tempo, e eu confesso que nunca esperava que esse canal fosse crescer tão rápido, eu sou só um cara fascinado por games, que por acaso conhece bastante de Red Dead Online, e decidiu botar uns vídeos na internet. Eu não sou o melhor jogador, mas acho que no fim, ser honesto e humilde é o que realmente as pessoas valorizam. Todos vocês aí podem se considerar a primeira leva de inscritos do canal, e eu agradeço muito por estarem comigo no começo disso tudo. Vocês me deram autoconfiança, e isso é mais importante do que qualquer número de inscritos, visualizações ou likes. Vocês estão construindo a fundação disso tudo, tolerando os erros que eu possa ter cometido, fazendo críticas ou dando sugestões quando tem que dar. Tudo pro bem do canal. Saibam que eu não passo um dia sem pensar em como retribuir com vídeos cada vez melhores. Muito obrigado de coração a todos vocês. Enfim, se tem uma mensagem que eu posso passar pra vocês pra 2020, é a de não ter medo de arriscar e tentar algo novo. Todos vocês têm alguma paixão ou talento escondido que tá aí implorando pra ser aproveitado? Pra mim, essa paixão são os games, e eu tô conseguindo construir isso aqui. Se a gente não testar os nossos limites, como sabemos onde vamos poder chegar? Evite pensar no passado, evite se preocupar com o futuro, dê o seu melhor agora. Com paciência e dedicação, as coisas começam a acontecer uma hora ou outra. Desejo a todos vocês um ótimo ano novo, que 2020 seja foda, com grandes conquistas, e que consigamos ser um pouco melhores a cada dia. Se tivermos sucesso nisso, as portas vão começar a se abrir. Então é isso galera, é isso por 2019, foi um ano de muito aprendizado e crescimento, e espero que 2020 seja ainda melhor. Agora, eu vou tirar uns dias, porque esse papo de fazer vídeos é mais cansativo do que parece, eu tô exausto, e vou aproveitar esse período de festas pra dar uma descansada, e voltar com tudo, em mais ou menos uns 10 dias. Pode ser mais, pode ser menos, não sei, mas vou deixar em 10 dias por enquanto. Valeu por assistir até aqui galera, obrigado pelo apoio de sempre, lembrando que a gangue do Igordão no Red Dead Online, tá na ativa, quem quiser é só entrar lá, e achar gente pra jogar, o link tá na descrição. Aproveitando, se quiser, aproveite pra me seguir no Twitter, e ler as asneiras que eu falo por aí, vamos fechando 2019 por aqui, se cuidem, aproveitem as festas, e até 2020. Não se esqueça, e agora para ter Tato, conforto é Não se esqueça,